Fala pessoal do Cronometer, beleza? Seja bem-vindo ao canal nesse novo vídeo Cronometer Instrumentos Se você não conhecia o canal, já se inscreve, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos E vamos lá! A gente tem aqui dois conjuntos de instrumentos para painel de fusca É a linha Retro Beige e a linha Branca A gente já tem vídeo falando sobre instrumentos de fusca no canal Só que com um painel mais completo, com todos os instrumentos na lateral direita, né? Ou na lateral esquerda, se você estiver olhando de frente aí para o painel E esse aqui é um vídeo falando sobre instrumentos de kit mini Aqui na Cronometer a gente chama de kit mini Que é composto por indicador de combustível, velocímetro e contagiro É um kit mais básico que você tem as informações importantes aí como velocidade, a sinaleira de funções Que já tem as luzes espia embutida no velocímetro, indicador de combustível e um RPM É um kit que fica mais em conta para você modificar e modernizar o painel do seu fusca Com informações funcionais, todos os instrumentos da Cronomac maravilhosos, funcionam perfeitamente bem Então olha só, como eu estava falando, o velocímetro já acompanha a sinaleira embutida Esse daqui está em 200 km por hora e esse está em 160, porque esse daqui é um velocímetro da linha esportiva, né? Então a da linha cromado branco ou cromado preto é a linha esportiva e ele é de 200 km por hora De repente você está preparando o seu fusca, colocou um motor AP ou mesmo um motor boxer Deu uma melhorada nele, uma preparada no motor e o teu carro vai atingir uma velocidade maior Nem que não chegue no 200, mas se ele chegar próximo, você já tem uma escala preparada aí Os RPM você tem de 6 e 8 mil giro, aí vai da preparação do teu motor O indicador de combustível a gente já manda no kit normalmente as boias elétricas Que são compatíveis com o indicador, porque boia para tanque de fusca Não é adaptação de boia de Brasília para o tanque de fusca, é diferente E eu estou falando isso porque a gente pega muita adaptação, né? Tem muitos clientes que não sabem que tem a boia específica e acabam, até mesmo um eletricista não sabe E adapta uma boia de Brasília e acaba não funcionando corretamente, né? Porque a profundidade, a proporção do tanque da Brasília é totalmente diferente do tanque do fusca, né? O tanque da Brasília trabalha inclinado e aí tem o lance de pescador também Então aqui, essa boia é com pescador, essa é sem pescador, ou seja, você olhando no tanque do seu fusca Se o combustível tiver uma mangueirinha que sai por cima do tanque, ele é com pescador Porque o combustível sai por cima do tanque Se não tiver, ele sai por gravidade, então ele sai por baixo do tanque A gente pergunta sempre para o cliente antes de mandar esse conjunto para saber a boia correta a ser enviada Os instrumentos já seguem com LED, então tem na iluminação branca, azul, verde ou vermelho E agora tem o branco quente também Todos os detalhes para instrumentos, a gente sempre dialoga bastante com o cliente Para saber como é que está o veículo dele, a mecânica, como que é o projeto que ele quer fazer Então aqui a gente está apresentando um kit mini, que é muito bacana Porém, você pode incrementar mais esse painel, a gente tem tudo isso na loja virtual Nesse vídeo, a gente não vai falar de preço O pessoal reclama muito que a gente faz vídeo e não coloca preço Olha só, a gente está fazendo uma apresentação institucional dos produtos Se você quiser saber o preço do produto, ficou curioso, ficou com vontade de saber o preço Quer saber quanto ficaria um projeto para o seu carro Entra no nosso site, cronometer.com.br Está aparecendo aqui no vídeo e tem na descrição do vídeo também E pode chamar a gente no WhatsApp, a gente vai ter o maior prazer em te atender Verificar o que você quer colocar, ver qual o modelo de grafia, porque isso altera o preço do produto Se você muda o modelo de instrumento E a gente vai fazer o orçamento para você conforme o teu projeto Então não tem como a gente ficar colocando preço no vídeo Muita gente reclama, por isso que eu estou falando disso Muita gente faz vídeos apresentando o produto É só entrar em contato com a gente, não vai ficar amarrado com nada A gente vai passar o orçamento e você vai ficar sabendo quanto custa Até detalhes a mais do teu projeto em relação a instrumentos que a gente pode te fornecer Que você talvez não saiba se não conversar com a gente, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo E peço que você compartilhe esse vídeo nos links aí de WhatsApp Que você tem com seus amigos, grupo de carros É muito importante para nós da cronometer ter esse vídeo divulgado Porque mais pessoas vão ficar sabendo dessa informação E às vezes um amigo teu também está precisando e não sabe aonde adquirir Ou também como montar um kit mais moderno aí para o seu Fusco, beleza? Então obrigado por ter ficado até o final do vídeo Um grande abraço